Bem-vindos ao Reino dos Dragões. Um mundo estranho, habitado por criaturas selvagens. Porém, ao mesmo tempo, com aventuras simplesmente incríveis. Espero que estejam preparados, pois nesse mundo irão encontrar muitos desafios e dragões. Não, calma, calma! Foi errado, foi errado! Volta, volta, vai! Além da parte sombria, Reino dos Dragões também é um lugar incrível. Não somente pelas pessoas, mas também por eles, as nossas criaturas. Os Dragões! Salve, galera! Beleza aí? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft. Hoje iniciamos uma nova série em conjunto de dragões com amigos que vai se chamar Reino dos Dragões. Finalmente chegou, galera! Essa série simplesmente promete muito. Então, quem está ansioso como eu, não esqueça agora de comentar a hashtag dragões e passar no canal de geral que todos os que estão aí, estão participando da série. Próximo dia! Tem mais pessoas que não estão gravando agora, mas em geral vai ser esse pessoalzinho que vai gravar a série conosco, tá? Pra você que não tá ligado, essa série vamos ter o objetivo de construir o nosso reino, tá? A gente vai ter que fazer o nosso reino e atrair e estudar dragões, construir coisas pra gente se proteger e fazer times também, que é a melhor coisa de todas, tá? Bom, como todo mundo sabe, os mods que a gente vai utilizar nessa série será o Dragonfire, que está atualizado, entendeu? Que tá muito bacana, o Ice and Fire e também o Dragonmonts, que são três mods de dragões que vai ser muito da hora Mano, tem um troca na frente! Pera aí, vamos tentar pegar ele, calma aí, não dá pra gente pegar ele Porque nesse mod, mano, tem uma coisa que dá pra gente meio que segurar animais, se liga Ó, eu vou tentar pegar essa fadinha aqui, dá pra pegar ela? Ah, não deu, meu irmão! Mas dá pra gente segurar animais, cara, e é muito da hora Mas vamos lá, vamos ficar agora sério, porque eu tenho que construir o meu reino, tenho que fazer as coisas E o meu objetivo principal dessa série, meus queridos, é tentar domar todo tipo de dragão que a gente encontrar, tá? Eu vou tentar já começar andando uma mineradinha por aqui Na verdade, eu vou pegar madeira, porque eu vi que aqui perto do spawn que a gente colocou Tem algumas ilhas, e nessas ilhas, se eu não tiver errado, já vai ter dragões Inclusive, vamos ver que a gente vai pegar nosso kit inicial aqui, que é isso aqui, ó Vamos ver, pegamos um ovo de Drake, não foi muito legal, eu queria ter outro Mas tudo bem, veio ovo de Drake, veio cinco Dragon Treat e veio uma Dragon Orb Eu não vou falar pra vocês que foi uma dos melhores, né? Porque poderia ter vindo outros melhores pra mim Mas esse daqui também vai ser muito bom pra gente Vamos lá então, pegar madeirinha, que é a nossa coisa mais importante da série Porque madeira, qualquer tipo de série tem que ter Porque é os antes iniciais, não tem o que fazer Sem isso aqui a gente não consegue fazer nada Simplesmente nada, sacou? Aprende aí, madeira é importante Vamos lá, deixa eu fazer aqui então Eu vou fazer uma picaretinha de uma vez Pra gente tentar ir naquela torre que eu falei pra vocês Eu não sei se lá realmente vai ter um dragão de início Até porque são vários e vários e várias torres que tem aqui Tem muitas estruturas que dá pra gente encontrar coisas Então eu não sei certinho se aonde a gente vai agora Vai ser o lugar que eu vou encontrar o nosso primeiro dragão Só sei que eu tô muito feliz em começar uma nova série de dragão Pra gente estudar novamente Aprender coisas novas Que é a coisa que eu mais amo E eu sei que vocês também gostam Eu tô ligado nisso Eu sei que vocês amam isso Eu tô ligado Vamos lá Eu preciso aqui já fazer uma pá Pra gente meio que pegar terras Pra gente subir lá, hein Deixa eu ver aqui, ó Vamos fazer uma pazinha pra gente E vamos fazer aqui E pronto Nossa primeira pazinha Eu vou fazer também aqui uma picaretinha Da borlada E a gente termina fazendo a nossa espada Que é muito importante também Cadê? Mano, uma coisa que eu quero fazer desde o início É tentar me aliar com alguém Quem que vocês acham que eu devo me aliar? Pra gente fazer um timezinho Tentar fazer um reino perto do outro Quem que vocês acham? Comenta pra mim aí Porque eu não tenho muita ideia de quem que eu vou fazer time não, hein, rapaziada Eu sei que eu vi ali atrás uma ilha nessa direção Então eu vou tentar ir lá de uma vez Pra gente ver se a gente encontra já de primeira Um ovo de dragão Pra gente meio que colocar aí No nosso... Na nossa série, né Porque quanto mais ovo de dragão eu tiver Melhor Eu tenho que tomar cuidado Porque nessas áreas aqui Onde eu tô Tem muitos bichos que matam E eu não tô muito equipado Eu acho que deu pra vocês perceberem, né E eu não tô tão equipado assim, não Então vamos tentar ir rapidinho Nessa direção aqui Onde eu tô indo É onde eu falei pra vocês Que tem aquela vila Se eu não tiver errado Eu lembro que eu de olhar assim Só de lança Eu encontrei uma vila Mas eu não sei se é mesmo não Vamos subir aqui, ó Vamos dar uma olhadinha de cima Ah lá, ó É ali É ali mesmo que eu falei pra vocês Nesse lugar tem uma vila aqui perto E também já tem um spawner de dragão Olha ali em cima, rapaziada Tem um spawner de dragão, meu irmão Olha um clang vermelho Que zica também Tem outro aqui embaixo Que é um clang azul Cara, a impressão minha Ou nesse lugar que eu tô Tem dois tipos de... Tem três, rapaziada Eu acho que tem ali um ninho aqui Um ninho aqui em cima E outro ninho aqui na frente Porque quando tem muito ninho Um perto do outro Tem os dragões que são a mãe dele Entendeu? Mãe e pai Os pais dos dragões E quando vocês verem Que sempre tem pais Perto de... De algum lugar Com certeza vai ter um ninho Então deve ter um ninho Ai Tô me atacando Não me ataca não Não me ataca não Porque ele tá me atacando Ele tá me atacando Tem um ninho Tem um ninho Não me ataca não Eu não posso morrer Vai fazer minha cova aqui perto Mano, ele tá me atacando Deve ter um ninho aqui perto Vamos sair daqui Depois eu volto pra cá Quando eu tiver mais recursos Vamos subir aqui, ó Em cima dessa ilha Que a gente consegue Pelo menos ficar vivo Olha lá Ele tá me atacando mesmo Caramba, deve ter um ninho Bem grande De... De dragão Morte Rubra É Morte Rubra? É Morte Rubra o nome dele É Deve ter um ovo de Morte Rubra Ali na frente Vamos olhar dele na ilha Que a gente vai ter certinho Ah lá, ele tá me seguindo Mano, deve estar ali na frente Perto da ilha Porque tem um Morte Rubra aqui E outro aqui Mê Caramba, eu não sabia Que os dragões atacavam Quando a gente ia roubar o ovo deles Agora eles vão atacar Mê Será que você vai me atacar também? Vou tentar chegar perto aqui na maciota Não quero brincar com ninguém Só quero ataque de boa Ah, tem um ovo, tem um ovo Calma time Tranquilo Pega aqui o ovo Pega Vai embora E... Ninguém viu nada Tá tranquilo Já conseguimos o nosso primeiro ovo pra coleção Gente Eu tô sentindo que esse dragão tá vindo atrás de mim Eu tô sentindo assim de leve Que ele tá querendo me matar Não sei porquê Mas eu acho que ele quer me matar Esse aqui eu não vi que eu roubei o ovo Então tá tranquilo Eu quero mesmo é ir perto dali Daquela ilha Daquela... Daquela vila Eu tenho quase certeza Que se eu for lá Eu vou encontrar logo de cara Um ovo de dragão alfa Que é o alfa alfa Não o Morte Obra O Morte Obra Todo mundo sabe como é que ele é Mas o que eu tô querendo Desde o início da série mesmo É ir atrás de um dragão alfa Que é o Zika do Zika do Zika Tá ligado? E eu não tô falando do Fora da Noite Eu tô falando do outro Aquele grandão lá Do filme 2 O Zika do Baile Ele mesmo É ele que eu tô atrás do parceiro Só não sei como é que a gente vai encontrar ele Se tiver forma de encontrar, né? Porque eu tava dando uma olhada E nessa atualização Agora tem forma da gente juntar DNA de dragões E criar outros dragões Tá ligado? Mano, é um negócio muito da hora Ah, tô me atacando Tô me atacando Eu vou me esconder aqui Ele tá me atacando já, velho Calma, eu não fiz nada pra ele Vamos pro ferreiro Tô me atacando, socorro E tem outro nil de dragão ali na frente Meia, a gente vai se ferrar muito aqui Eu tô vendo isso já Já tem um dragão ali na frente Eu não encontrei nenhum baú até agora Aqui, ó Me encontrou Me encontrou Time Galera Galera Socorro Socorro Não Vamos cuidar da água Ah, mano O dragão já me matou Matou, rapaziada O dragão já me matou, mano Pra quem não sabe Quando a gente morre Nesse modpack A gente ganha essa chave E a gente fica meio como se fosse um fantasma Pra gente conseguir Pegar os nossos itens de volta A gente tem que voltar Na nossa caveirinha E conseguir abrir A nossa cova Tá ligado? Só assim a gente vai conseguir pegar nossos itens Ah, mano Eu peguei um dragão lá Mó bom E já morri Que ódio Ó, eu vou tentar fazer o seguinte Nesse episódio Eu vou focar um pouco mais Em conseguir pegar Ovos de dragões Porque antes que o pessoal pegue, né Porque perto daqui tem muitas ilhas Então vamos tentar pegar rápido Pra depois A gente meio que conseguir Começar a fazer o nosso reino Que vai ser aonde Eu vou treinar meus dragões Eu vou conseguir fazer itens Eu vou fazer farms Fazer tudo que dá pra te fazer Vai ser muito da hora Confia Essa série tem tudo pra dar certo Ó o nozinho aqui O que esse piloto tá fazendo Perto aqui das ilhas E eu acho que ele já até chegou a ver Rapaziada Se ele ver que ali tem Tem ovos de dragões nas ilhas Ele vai querer chegar e roubar Pilota Sai daqui que ele é meu Deixa eu voltar lá Eu vou pegar madeira pra me esconder Porque esse dragão já me... O pior nem é o dragão do Dragonfire O pior mesmo É o dragão do coisa Tem tempo pra eu me pegar Eu tenho que ir lá rápido Vocês viram aqui no meu inventário Que tava 50 segundos? Eu acho que é o tempo que eu tenho Pra voltar lá e pegar meu baú Se eu perder Ferrou, time Eu vou perder meus dois dragões Imagina isso Que foi muito difícil de conseguir Não, não posso Deixa eu roubar Minha comida aqui também Tá, tem um dragão ali Nada de ninho dele Eu quero mesmo Ali encontrei Deixa eu pegar aqui Vou embora daqui agora Vai Só pegar aqui quietinho Ninguém viu nada Peguei aqui meus itens Vamos embora daqui agora, time Sem pressa Ninguém viu nada Nem um dragão Nem um dragão Maravilha, deu certo Pelo menos funcionou Agora tem que só tomar cuidado Porque ele tá ali Será que ele me viu? Eu acho que ele me viu em time Vambora, vambora, vambora Vamos sair da visão dele Pelo amor Se ele encontrar A gente agora ferrou Eu tenho que encontrar Por essas áreas aqui Porque eu sei que vai ter Ah, mano Um troll aqui atrás de mim agora Rapaziada Mano, tá me atirando Troll Dragão tudo atrás de mim Que mais que vai vir? Eu não tô entendendo mais nada Isso aqui não Isso aqui eu vou fugir Tô nem aí não Isso aqui eu vou correr Meu parceiro Vamos ver pra ele de novo não Vaza Vaza Tá atrás de mim ainda? Não, acho que ele parou Beleza, tamo vivo Conseguimos sair dessa viva Meu adeus Nossa senhora Quem crê que é meus parceiros Primeiro episódio da série Já tem um dragão Com raiva da gente É, eu acho que ele Não descansa da gente não Ele quer matar a gente Em qualquer tipo de custa Tem outro ali na frente Ah não Ah não Ah não Ah não Eu vou entrar debaixo da terra Vou entrar debaixo da terra Não vou morrer pra ele não Ah, eu morri pro fogo Você tá me tirando Que eu morri pro fogo Tem como eu voltar pra lá? Peraí que eu tenho que ver o negócio Peraí que eu tenho que ver o negócio Não é possível, mano Já é a segunda vez que eu morro Olha o dragão bonitinho aqui parado Calma aí, time Vamos ver Waypoints E vamos lá Vamos dar um waypoint lá pra lá Vai Voltei aqui pra cá Ah, eu voltei bugado Poxa, não é possível, time Eu comecei o primeiro episódio já com azar, mano Qual que é o sentido, rapaziada? Alguém me avisa? Please Eu vou morrer de novo Ah não, eu não tô aguentando essa mãe, não É tristeza demais pra uma pessoa só, mano Já é a segunda vez que eu morro Bom que eu não perco a chave, né? Pelo menos isso Pelo menos isso Citra vai me atacar também? Não, não vai não Tá, vamos pegar essas madeiras aqui Essa aqui não dá? Vamos pegar outra madeira Opa, eu vou sentir um altar rindo da minha cara Qual foi, mano? Ninguém nunca morreu, não? Eu sei que eu morri muitas vezes Morri Acontece Mas é Estamos em busca de conseguir dragões Que é a mais importante Então morrer é uma circunstância Acontece com qualquer pessoa Que é aventureiro E quer ir atrás de conseguir coisas novas Entenderam? Então é basicamente isso Vamos lá Se morrer mais uma vez não dá nada A gente quer conseguir pegar dragões Fazer tudo que tem pra fazer E é isso que eu vou atrás Tá, é pra cá, né? Mano, eu acho que eu vou tentar, time Dar TP aqui E depois eu vou ficar de boa Vai, teleportei Eu não vou conseguir quebrar Quebrei Nossa, achei que ia morrer de novo Já ia ficar bolado já Tá, a chave tá aqui em cima Vou pegar a chave Cadê? Cadê? Mentira que eu quebrei a minha cova Time, eu quebrei a minha cova Não é possível que eu quebrei a minha cova Não, não Peraí, peraí, peraí Acho que ela não quebra, não Vamos subir, vai Vamos pro topo Tomara que eu não tenha morrido Pelo amor Ela tá ali, ó Ela tá ali Ai, que susto Meu Deus Que situação que estamos passando aqui agora Meus queridos Minha cova aqui Peguei Meus hits, tá aqui tudo comigo Tá Tudo aqui Meu pão Pronto Pronto Agora eu vou embora Que esse dragão tá me enchendo o saco já Pelo amor de Deus Ô dragãozinho Que tá me dando ódio Segunda vez que ele me mata direto já Cara chato Não quer deixar nem eu roubar o O ninho dele lá Vamos lá Vamos se erguer Vamos ir atrás de coisas novas Porque eu vi que também tinha ovo de clang ali do lado Tinha ovo ali de clang, time Tinha ovo de clang Vamos dar uma olhadinha pra lá Eu tenho quase Ah, mas não tem um ciclope ali não, né, time Não tem um ciclope ali não, né Você tá me tirando que a gente já encontrou um ciclope do nada aqui no negócio Eu vou até passar longe dele Tomara que ele não tenha me visto Não me viu, não me viu Beleza Fica na sua E ciclope não quero brilhar com ninguém Sou um cara de paz Só quero conseguir fazer o meu reino e ter meus dragões Só isso Entendeu? Tudo bem com você? Pronto Muito obrigado Você é um cara gentil Tá, gente Outra coisa que eu não falei pra vocês É que eu também quero ir atrás de conseguir agora Já fazer a minha incubadora Deixa eu dar uma olhadinha aqui A primeira incubadora Eu acho que a gente vai precisar Tá, eu vou ter que escolher qual das duas Deixa eu ver Essa aqui precisa de gelo e água Esse aqui não tá complicado E essa aqui precisa de obsidian e lava Ah, qualquer uma das duas é bem complicado de fazer Então eu acho melhor a gente meio que encontrar Ilhas, baús, coisas de dragões Porque a gente nem precisa ir atrás de itens Tá me entendendo? Porque a gente pega coisas em baús Se eu não tiver errado Aqui na frente onde eu passei Tinha outro ninho de clang Perto daquela ilha que a gente foi Aquela hora que a gente pegou Esse dragão aqui, ó Esse elemental Tá ligado? Perto daqui Só tem que lembrar certinho onde era Tá, a ilha é ali Então provavelmente deve ser pra cá Olha essa reta Eu precisaria Ah, mano Tá mentindo Esse dragão de novo, time Esse dragão de novo Ele não me dá sossego Ele simplesmente não quer deixar eu ficar vivo Mano, comenta aí Quem tá assistindo até agora Dragão chato Porque, pelo amor de Deus Esse dragão tá mexendo o saco Desde o início Ele só quer me matar, mano Pelo amor de Deus Nossa, me deixa Me deixa Me deixa Oh, nossa Se gabando porque achou o ninho Sendo que até peguei um outro ovo aqui Muito trouxa Olha lá os X também Dois bobos Brigando pra quem pegou mais ovo Vai entender Tá Tá Eu não vou falar nada não Eu vou tentar ser um pouco mais quieto Até porque estamos em uma guerra Com treinadores E a gente precisa ser esperto Tá, o dragão tava aqui, né Então é ali na reta Eu tenho quase certeza que é ali na reta Ah, não Você tá me tirando Se eu morrer pra esse dragão de novo Eu quito Eu tô falando sério Eu não vou morrer pra ele de novo não, time Pra ele eu não morro de novo Não vou morrer pra ele de novo Sai Não Não vou morrer pra ele de novo não Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, não, 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 não Não vou mesmo Ah, não, 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 não Tá, tô vivo Parei de queimar Mano do céu, galera, não dá, mano Eu sou um morro pra esse dragão chato, véi Pelo amor de Deus, eu não tenho nem tocha Pra ficar vivo nesse cocô aqui, vai Vamos se equipar aqui, eu acho que a gente tá sendo um pouco Um ambicioso demais, a gente precisa Ter itens primeiro, tá, a gente precisa ficar Um pouco forte, precisa se equipar E tá escuro, vamos fazer uma fornalha Pelo amor de Deus, preciso me equipar Vamos atrás de minério? Vamos, vamos fazer A nossa incubadora, vamos, que aí depois Dá pra gente brigar x1 com esse dragão aí Eu quero ver, mano, eu quero ver Uma batalha de dragões, quero ver quem que ganha Com esse trouxa aí, vai, vamos fazer aqui Carvão vegetal, vamos fazer uma picareta Da bolada aqui, porque tá triste a situação Já morri duas vezes no primeiro episódio Pelo menos eu consegui aqui dois ovos, né Temos o nosso dragão Drake E temos o nosso elemental, tá tranquilo Tá tranquilo, tá bem de boas Só falta agora a gente encontrar o nosso foco Que é o nosso dragão alfa É ele que eu quero, time, é ele que eu quero Imagina, nós lá, todo pimposo com o dragão alfa Ixi, ia ser da hora, ia ser muito da hora Olha, encontramos o Zyron, já vamos pegar aqui Pra gente fazer uma picaretinha Porque querendo ou não, a gente vai precisar Encontrar diamante Vamos deixar de lado aí a nossa parte ambiciosa Por enquanto Por enquanto, pra gente encontrar nossos diamantes Fazer a nossa incubadora E depois conseguir Ficar vivo, pelo menos, que é o que a gente precisa Com o dragão Se aí a gente tiver um dragão, a gente consegue arregaçar geral Sacou? Essa é a minha estratégia Eu quero ter um dragão Pra conseguir matar outros dragões Basicamente isso Ó, deixa eu colocar aqui um pouco de madeira Pra já assando E vamos lá, time Eu tô na camada qual? Tô na camada 52 Mas pelo visto Deve ter alguma coisa aqui, ó Eu tô ouvindo Deixa eu bugar aqui F3A Não dá pra encontrar, não É, não dá pra encontrar, não Não dá pra encontrar, não Mano, esse dragão tá atrás de mim até agora, mano Meu Deus, dragão Dá sossego pra mim, mano Eu não quero brigar com você, não Pelo amor de Deus, cara Ah, não Ele tá Time? Não é possível isso Mano, eu não tô crendo até agora Que esse dragão tá virando atrás de mim Ele tá literalmente focado em me matar, velho Vocês tão vendo isso? Não, vocês tão vendo isso, galera O que tá acontecendo? Bom, encontramos uma caverna Vamos sair daqui, vai Vamos pra essa caverna Porque pelo amor de Deus Esse dragão tá mexendo o saco, mano Eu vou ter que marcar aí ponte em todos os lugares que eu já lembro Pra gente já depois voltar pra lá Quando a gente é um pouco mais forte Só vamos descer aqui antes Que eu preciso ter itens Eu não tenho nada até agora E tem literalmente um dragão Olha isso Ele tá me perseguindo, time Pulou pra cá, vai Tá, acho que ele vai me sossegar agora Eu espero que ele me sossegue Porque, pelo amor de Deus O dragãozinho chato, mano Olha lá Ele não vai Ai, ai, ai Primeiro episódio Primeiro episódio Coisas imprevisíveis podem acontecer Normal É série nova, né, galera Série nova A gente começa sem item A gente não sabe o que fazer E os dragões querem nos atrapalhar Nos matando Sejam bem-vindos ao reino dos dragões Esse vai ser a nossa série Essa vai ser a zica do baile Que promete muitas guerras Muitas coisas E vai ser muito da hora Só isso que eu comento pra vocês Vai ser muito da hora Vai ser muito zica Só vamos sair daqui logo, mano Porque a gente precisa encontrar Os minérios dos super-ores Que é aquele super-minérios Sacou? Dá pra gente encontrar Um super-diamantão Já fazendo o que a gente quer Ó, tem uma coisa ali, ó Na verdade Deixa eu pegar aqui Esses áreas de uma vez Que eu já vou tentar fazer Uma armadurinha pra gente agora Eu vou ruxar, mano Nessa série Como eu quero aprender Sobre as atualizações Que teve nesse mod Eu vou tentar Ruxar o máximo possível Pra gente fazer Tudo que der O mais rápido possível Nesse episódio Eu vou me equipar um pouco mais E no próximo Eu já quero fazer A nossa primeira incubadora Não sei do que eu vou fazer Eu acho que a mais fácil De fazer mesmo É a de lava Porque a de gel A gente vai ter que fazer Uma silk tote Tá ligado? Uma silk tote Então eu acho Mais inteligente Nessa parte A gente meio que Não Morre, morre Matei Boa Terminamos essa trouxa Será que a gente vai conseguir Um diamante logo agora? Eu não reclamaria não, viu, time? Porque um diamantão A gente já conseguiria fazer A nossa subsidia já, hein, parceiro? Fala com nós Imagina A gente vai fazer A nossa benicubadora rapidão Dá pra gente fazer Nossa, eu tô com meio coração Não morre, né Pelo amor de Deus Ai, não morri Achei que ia morrer mais uma vez Eu tô triste já, mano Eu já morri três vezes Primeiro episódio Como é que é possível isso? Nem é real, mano Nem que tem como acontecer isso Tô com pós agora De 15 segundos Ah, maravilha Isso vai parecer um bicho Que agora eu morro Era só que me faltava Tá Eu acho que eu vou ficar por aqui Vamos colocar a nossa Limeira Nossa primeira linha Formalinha aqui Vamos deixar a Sunny Algumas coisas Ali na frente é o que? É um chunk bugado? Ah, é um chunk bugado Tá, beleza Time Vamos lá Vamos fazer rapidão Nossas coisas Deixa eu pegar aqui Portal Já fez o portal Para a gente Dá para a gente Ir para lá depois Quando a gente já estiver Nesse incubador Porque para vocês Que não sabem Para vocês que não estão ligados A única forma Que dá para a gente Meio que chocar O nosso dragão Com a incubadora É conseguindo lava E lava A gente vai precisar Ter de muito Porque pensa A quantidade de lava Que a gente vai precisar Para meio que chocar Um dragão Agora multiplica isso Porque a gente vai precisar Chocar muitos Muitos Mas muitos dragões Não é pouco não Rapaz É muito rapaziada Não é pouquinho não Então deixa eu pegar aqui Que eu vou fazer A primeira picaretinha já Finalmente Se a gente encontrar Um negócio de diamante A gente já vai ter Tudo que a gente precisa Fazer uma botinha aqui Para a gente ficar Pelo menos full iron Porque pelo amor de Deus Ninguém aguenta ficar morrendo Para as criaturas não Nossa senhora A mão Já deu por hoje morrer Meu time Já deu por hoje Vamos lá Separar aqui os nossos iros Enquanto esse aqui Está assando Cadê? Eu estou com 16 pão Eu vou precisar fazer Uma botação depois Vamos sair então Em busca de mais coisas A gente precisa encontrar Nosso diamante Que é a parte mais importante Eu só vou precisar Ficar vivo aqui Tem um corpo aqui para cá Não tem diamante Para cá aqui não Não tem nada É time Vamos ficar vivo por enquanto Vamos subir aqui Vamos encontrar coisas Vamos encontrar também Lã para a gente fazer A nossa cama Para a gente poder dormir E marcar e ponte Em outro lugar Porque é isso que a gente precisa agora Ficar vivo pelo menos Ficar vivo E começar a fazer As nossas coisas Então por favor Quem está curtindo A ideia da série E acha que vai ser bacana Deixa seu like agora Para mim Porque o like É uma coisa muito importante E vai mostrar Que vocês curtindo a série Não se esqueçam De passar no canal De todos os participantes Que vão estar aí Passando aqui para vocês Um tab E também vão aparecer De acordo com a série Vai estar aparecendo aí Então passa no canal geral E compartilha aí Que é muito importante Para essa série Ter um futuro magnífico Com todo mundo Então é o seguinte Eu mando nessa E fui